Então a gente espera que o pessoal possa conhecer melhor o que acontece aqui no Vale do Ribeira, na cidade de Apiaí e em todas as outras cidades da região do Vale do Ribeira. Sinto que devo seguir o meu instinto, o momento é de decisão, no limite da neurose, tirar uma conclusão. Eu devo me organizar, superar, se orientar, botar as ideias do seu devido lugar. Tá me entendendo? Então vai vendo como os bagulhos vão acontecendo. Os fatos ocorrer no mundo roda, roda, não para de rodar. Se moscar uma cara atrasada vai ficar, o tempo é escasso e vai se esgotar. Vinte e quatro por quarenta e oito, o tempo é dinheiro, o jogo é jogado. Moscou vacilou, ficou desorientado. Vinte e quatro por quarenta e oito, o tempo é dinheiro, o jogo é jogado. Moscou vacilou, ficou desorientado. Na detenção, superlotação, uma pá de ladrão amontoado, o xipá pulsado. Na cela gelada, quando rola ideia errada, a treta é resolvida na facada. Na rua os malucos, parado em cana de juriado, mas aí a sociedade nem se importa. E sempre fecha as portas, o resumo é vida torta, mente vazia, cabeça parada. É oficina do cão, meu camarada, na cachimbada ou na cafungada. Na mira dos coxinha, figurinha carimbada. Mó função, mó aglomeração. Só bruxo, doido, pirado, olho avermelhado, ponta do dedo queimado, com o cérebro zoado. A rébia é de chavada, rocha preparada, está tudo misturado. Na banca rola um mesclado, o neurônio fica meio atrofiado. Alucinação, ilusão, o efeito acabou, virou depressão. Zé Ruela dando guela, dando mancada. Limpando o varal dos próprios camaradas. Aí desmerece, dando perdida. Ripando pedestres e a fofoqueira parasita. Como as conversas esquisitas, só naquela rastreando. Tudo da janela, os coxinha, pagando os boteco lotado. Fico meio transtornado. Tenho uma pá de biqueira, adolescente, gravida, mãe solteira. Ambição, bem material, dinheiro, capital. Faz parte do esquema, da armadilha, do sistema. Não vou perder a linha, não vou perder o rumo. Não vou ser levado pelo sonho de consumo. Vou não, vou não, moro, mano. Vinte e quatro por quarenta e oito, o tempo é dinheiro. O jogo é jogado. Moscou vacilou, ficou desorientado. Vinte e quatro por quarenta e oito, o tempo é dinheiro. O jogo é jogado. Moscou vacilou, ficou desorientado. Pois boy, a vida é um espetáculo. Só que pra nós tem uma pá de obstáculo. Não tente fugir, nem se esconder. Deixa pra se entorpecer, não vai resolver. O instinto periférico deve prevalecer. Não fique ofendido, tudo isso faz sentido. Não tô tirando e nem criticando. O que que pega? O que que tá pegando? O que que tá acontecendo? Os bagulhos não tão desenvolvendo. Não se ofenda. Só quero que me entenda e compreenda. A maioria é baixa renda. Os trouxa não acredita, critica. Não se identifica. Eu tô ligado, eu tô esperto. Nos guerreiros que correm pelo lado certo. Nos que tão empenhado, nos que tão determinado. Em vez do seu ideal concretizado. E lutam pela melhoria, pela cidadania. É forte, tenta a sorte no esporte. Tem disposição, contribui. Em vários multirão, exigindo uma boa condição. Informática, computação, literatura. Contra a ignorância, uma forte armadura. Vejo o trabalho voluntário no centro comunitário. Contrariando a chacina, tem uma pá de oficina. Os moleques que eram drogados, hoje são regenerados. A ideia é pra inovar, acrescentar. Tem sangue bom que tem o dom. Tem capacidade na coletividade. Trinca com a comunidade. Vinte e quatro por quarenta e oito tempo é dinheiro. O jogo é jogado. Moscou vacilou. Ficou desorientado. Vinte e quatro por quarenta e oito tempo é dinheiro. O jogo é jogado. O Moscou vacilou. Ficou desorientado. Vinte e quatro por quarenta e oito tempo é dinheiro. O jogo é jogado. Moscou vacilou. Ficou desorientado. DJ Preto Cris, engenho do rap. É nóis nativa. Vinte e quatro por quarenta e oito. CX, a sigla. Itapé, VSP, Vila Nova, pra vida, moro mano. Original, rap nacional. SP 2015, lá do sul do oeste. Fandão. Valhado, selado. Eternamente, ilusão. Firmeza. Tanto que eu tô querendo. Yeah! Come on.